O Ministério da Pesca e Aquicultura está realizando um encontro com o objetivo de elaborar um programa de desenvolvimento de pesca e aquicultura da planície litorânea, contando com a participação de 11 municípios da região como Cocal, Ilha Grande, Luiz Corrêa e Parnaíba. A oficina acontece nos dias 8, 9 e 10 de fevereiro no Centro da Pastoral Sagrada Família. A coordenadora, Maria Rosa Viegas, fala sobre os benefícios que cada município vem ganhando com esse programa. A ideia é que em 30 dias no máximo a gente esteja com um esboço do plano desenvolvimento da pesca aqui no território. Esse encontro nós estamos exatamente trabalhando o planejamento. Então nós vamos iniciando a discussão da visão de futuro, do diagnóstico e a partir daí a gente elaborar um conjunto de ações que devem ser desenvolvidos ao longo dos 18 meses, que é o período que nós vamos estar aqui acessando. Mas essa política, a ideia é que ela seja sustentável. Depende, na verdade, de governos. O encontro vai proporcionar aos pescadores a desenvolver habilidades como planejar, organizar, coordenar e a implantação de ações territoriais. O Ministério da Pesca e Agricultura, através da ETOS, está trabalhando todas essas oficinas para no final desse trabalho nós estarmos com o plano geral do território planície litorânea. O presidente do Sindicato de Pescadores acredita nessa criação desse ministério como uma ação voltada para a promoção da melhoria de renda e conquista para a categoria. A política territorial de todo esse município vai contemplar algumas coisas, algumas ações que vêm direcionar para a pesca artesanal, para os pescadores artesanais, incluindo marisqueiros, pescadores, catadores de caranguejo, piscicultores, vai trazer para nós, com certeza, acontecendo essa política um grande benefício.